Fala galera, Doutor Bebeza, aqui é o Monika Xtreme E essa não é a minha voz Fala galera, Doutor Bebeza, aqui é o Monika Xtreme Estou aqui em mais um vídeo galera, pra falar o seguinte Tem uma vila ali, lá no fundo galera Não era isso Então galera, eu quero falar uma coisa agora O canal ele tem Twitter, aí no Twitter vai lançando as novidades, as coisas Aí vai ter o link aí do negócio, do arroba Monika Xtreme Aí o nome, eu tive que botar um 3 no final Como o E, né Porque já tinha vários nomes Muito galera, esse vídeo foi pequeno, só pra avisar isso Me desculpa aí, também pela demora dos vídeos Porque o Bajai também, essa preps Ela é totalmente, totalmente bugada Muito galera, só vim aqui nesse vídeo, só pra falar isso Entra lá, me segue no Twitter, que vai lançando novidades no canal Foi isso, falou e tchau Fui